Continuando os nossos passos, o passo 4 é aquele dos exercícios vocais, então vamos cantar muito. É possível fazer o passo 4 com uma gravação instrumental e aí você só canta, ou cantando a capela. Eu prefiro eu mesmo tocando no violão todas as vezes, porque eu já aproveito para o treino do violão. E porque normalmente é assim que eu me apresento, mas para preparar uma gravação, em que normalmente a gente grava as coisas separadas, grava só o violão, grava só a percussão, depois de ter gravado uma guia, aí grava a voz separado, você só canta, você não toca nada. Então a gente separa tudo. Eu também vou fazer esse treino posteriormente separado. Então eu vou fazer os 5 passos de novo, antes de gravar. Na verdade eu vou ficar fazendo até gravar, porque isso vai me garantir uma força muito maior, uma precisão, uma presença, uma segurança muito maior na hora de gravar. O ensaio, o concentrado é tudo. A sensibilidade do artista, ela se desenvolve com essas coisas. Você já tem, a sensibilidade que você já tem, você já tem, e é ela que te guia para fazer as escolhas. Ah, quero fazer isso assim, quero fazer isso assado. A sua sensibilidade já te emociona, já te mostra o que é que você acha que é belo ou interessante e assim por diante. Mas na hora que você começa a fazer um treino, por assim dizer, disciplinado, organizado, você dá para a sua sensibilidade a ocasião de se espalhar mais. Ela aumenta. É muito legal. Então, voltando ao passo 4, o primeiro grupo de exercícios do passo 4. Então, vamos começar. É o brrr, rrr, mo-mo-mo, bam-bam-bam e hum. Vou fazer esses 5. Então, vou cantar a música 5 vezes, cada vez com esses sons. Lembrando, então, que o brrr, o rrr e o hum fazem com que as sílabas se liguem mais. Você não percebe bem a melodia, mas o mo-mo-mo e o bam-bam-bam separam bem todas as notas e todas as sílabas. Mas é preciso manter a melodia em mente. Então, vou cantar o melhor que eu posso, como se fosse uma versão instrumental, em que o instrumento faz o som de brrr, ou de rrr, ou de hum, ou de mo-mo-mo, ou de bam-bam-bam. Então, vou tentar fazer o melhor que eu posso mesmo. Aqui, como eu estou meio que tentando mostrar como faz, a minha preocupação está sendo mais ser claro. Eu quero ser claro. Mas quando a gente faz sozinho, sem câmera, sem nada, pode pirar mais. Então, eu vou fazer, provavelmente, algumas diferenças de ritmo. A pegada no violão muda entre uma vez e outra. Ou seja, um som, o brrr, pede uma coisa diferente do mo-mo-mo, ou bam-bam-bam, faz mudar a cara da música. Então, eu aceito essas mudanças. Eu não fico tentando impor o jeito que eu quero cantar lá no final com a letra certa. Porque eu estou com outro som. Mas eu mantenho a letra certa em mente, para me guiar, para eu não errar, por um lado. E também para eu ter de onde tirar intenções também. Energizar a melodia. Então, vamos ao brrr. O brrr é aquele som que algumas pessoas não conseguem, mas é um som possível de aprender. Se você for tocar... Perdão. Se você não for tocar, for só cantar, por exemplo, é possível fazer... Isso aqui, não aperta. É só encosta... Brrr... Para dar a direção da tensão muscular... Brrr... Aonde que tem que prender para fazer o brrr... E com isso, talvez você consiga fazer o brrr por mais tempo. Mas o brrr se desenvolve. Então, se você ficar tentando, todo dia um pouquinho, depois de alguns dias você vai estar fazendo o dobro do que você conseguia antes. Porque chega uma hora que o lábio cansa e para. Ele para de sair. Mas você treina que ele vai melhorando, até o ponto de que ele fica muito tempo, muito além do que a gente vai usar no exercício. E se você não consegue fazer de jeito nenhum ainda, vai treinando mesmo assim, vai tentando. Uma hora você vai conseguir. Existem maneiras de aprender a fazer o brrr. Se você não encontrar quem possa te ajudar com isso, entre em contato, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue. Tá certo? Vamos lá. Então, variação 1 do primeiro grupo de exercícios do passo 4. 7 PM. 9. 5. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 14. . 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 Esse aqui tem um pouco mais de pessoas que não conseguem fazer do que o brrr. Talvez não tão pouco mais. E aí você pula. Quem consegue fazer, mas só por pouco tempo, vai tentando que isso também melhora. E existem maneiras de você descobrir como fazer por mais tempo. Para as pessoas que não conseguem, meu conselho é relaxar. Pula e relaxa. Porque para algumas fisiologias o brrr não é possível. Esse som não sai mesmo. Então desencana. Isso não vai te impedir de cantar maravilhosamente. Cantores maravilhosos não são capazes de fazer brrr. Então relaxa. Eu conheço várias vozes lindíssimas entre cantoras, cantores, atrizes e atores. Que tem vozes lindas e trabalham a voz, mas sem usar o rrr. Mas se você pode fazer o rrr, faça o rrr. Principalmente porque ele é um excelente treino. É um excelente exercício de aquecimento. Então já ajuda. É bem bom. Normalmente quem pode fazer o rrr já faz. Como exercício. Então continua. Um excelente exercício de aquecimento. Um excelente exercício de aquecimento. Aí, variação 3 é o momomô. Amém. Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam E agora o BAM 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 Lembrando que o A é super curto É bom que ele seja pensado como um ataque E não como uma vogal Ou como a nota de sustentação O som para sustentar a nota é o M Então é BAM Não BAM, é BAM também BAM 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 Bum 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 Música E por fim, o HMMM. Então ele é bastante parecido com o BAM BAM BAM, porque a nota de sustentação é a mesma, a nota não, o som de sustentação da nota é o mesmo som, mas ele não tem aquele ataque forte, então vai ligar tudo, provoca outro tipo de desafio. Música 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 E agora as variações do segundo grupo. Música 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 Música